e aí galera beleza o super gamer na área trazendo pra vocês farm simulator 2015 e galera tô aqui na fazenda aqui mais um dia aqui na fazenda pra mostrar pra vocês um pouquinho como é que está aqui toda essa jogatina minha aqui e também é comprar as novas máquinas eu tô com 56 mil meus filhos lá tá com 100 mil de trigo tá com bastante grãos mesmo joguei bastante a 100.068 canal tá zero teve uma promoção agora pouco aí é e eu vou comprar a plantadeira e tem que ir lá colher a outra a outra a 38 lá o terreno 38 vou lá descarregar isso aqui vamos então lá descarregar peraí estou jogando com o g27 se você não viu o tutorial como jogar tá aí pra baixo dá uma procuradinha aí que você acha se você pesquisar no youtube é como jogar é prime slater 2015 com g27 é o primeiro lá dá uma olhadinha lá que rapidinho essa aqui já está plantada é eu tava usando minhas pequenininha que eu já vou lá vender é tá lá pra vender eu tenho duas plantadeira daquela duas plantadeira daquela grande da grande na da inicial do jogo e duas dois arador o a plantadeira vai dar uns 9 mil o arador vai dar mais ou menos uns a senhora tem que ver aqui eu via do arador então vamos levar a coletadeira lá tem esse negócio aqui que eu comprei também atrás do tratorzinho que eu comprei tá pra cá tá carregando né não é tão caro deixa eu ver aqui quanto que é não é tão caro ele é 13 mil eu comprei porque é melhor daí você leva aí rapidinho lá para o lugar onde você vai colher e se for mais longe leva bem rapidinho em vez de ficar batendo com a coletadeira é que eu vou fazer mais vou ver se eu comprei uma plataforma para me carregar a coletadeira e o trator porque tá dando muito trabalho ficar carregando trator por trator para cima ali mas vou ver se é necessário mesmo se não for deixar quieto e o trator está sofrendo sofrendo para subir isso aqui pelo amor deus é então ela é aqui é vamos chegar aqui na plantação já tá plantado aqui tá plantado servado aqui eu tô com um plano de chegar a 100 mil em cada plantação cada cada colheita não colheita não foi assim era fácil chegar de depósito em 100 mil em cada cara no silo aqui ó tipo o trigo já tá 100 mil 100 mil já passou um pouquinho 100 mil aí não tem problema já tá em 100 mil daí eu vou fazer de cevada em 100 mil e canola 100 mil eu vou comprar a plataforma depois também de milho essa plataforma de milho aqui ó cadê cadê a de milho aqui eu vou comprar uma de milho dessa daqui não sei qual se vai ser essa aqui de quatro metros mas eu vou ver aqui certinho vou dar um estudado vou falar com os luz certinho não sei se ele dá também trator macho que dá vou pegar essa aqui isso aqui eu acho que vou pegar 45 mil dá pra comprar mas eu preciso da plantadeira então eu vou comprar a plantadeira primeiro é bem rápido mesmo aquela plantadeira custa 52 mil ela já área e planta no mesma coisa então vai ser bem rapidinho mas é depois vamos trocar coletadeira fazer umas par de coisa em mais tem que fazer é por enquanto é isso vamos subir aqui que subir em seguro trator vamos comprar os negócios já para colocar na área e plantando vamos lá vou lá vender o que eu tenho lá na loja vamos focar aqui antes para colher eu vou colocar aqui parou pega pega aí tirar aqui de cima e colocar o trator ali e tirar o trator aqui para não deixar falha aí ó vamos colocar aqui então para colher colocado aqui vou colocar um pouquinho mais lado para não deixar falha ele não fica falha no coisa aí ó beleza vamos levar esse aqui para lá tem que pegar a carretinha verde também que lá nessas aqui dá para pegar as duas porque aqui pertinho e tá porque aqui pertinho mais aquela outra lá é longe então e lá dá essa carreta verde aqui pequenininha e aquela ali e um pouco mais daquela ali lá vai dar 26 mil grão acho que é e trem vamos pegar aqui boa a minha gata ali atrás ligar o farolzinho aqui estacionar aqui ó beleza vamos lá comprar lá comprar não é vamos lá levar lá para pegar e o próximo passo também é comprar um carretão maior que esse verde aqui eu acho que eu vou vender essa pequenininha e vou comprar a uma cinza que tem ali é se vocês não sabem eu sou o tamo jogando aí no multiplayer lá estamos jogando um multiplayer save game que nós fez e vai testando testando não vai jogando mesmo estamos jogando que nem que nem eu faço aqui na minha carreira e mas só que lá nós jogamos no multiplayer e eu sou funcionário dele por acaso tá daí lá nós estamos bem avançado já tem bastante coisa boa aqui tem coisa que não tem lá lá tem coisa que não tem aqui mas é que aqui eu quase não jogo quando eu jogo assim mais demora a minha cadeira minha cadeira minha cadeira deu para danar para latir agora essa cachorra vai morrer um dia um dia ela vai vambora aqui então descarregá-la já vou deixar de trás aqui não pega deixa de trás beleza pega o trem ah tombei o peso trabalho enfim depois eu pego o peso ali deixa ali mesmo vamos descarregar aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá buscar as novas coisas que eu compro que eu vou comprar eita vamos lá buscar então o que a gente tem que comprar o que a gente vai comprar é eu tô analisando certinho o que que eu vou ver aqui o que que eu vou comprar é deixa eu ver ver se não tá vindo o carro não oi vamos pegar aqui vir aqui sai daqui é bate não e já tá ali é já tem uns negócio aqui tudo tudo as dois arador e as duas plantadeirinha já tá aí vamos ver aqui então mais vinte por cento aqui tá o arador o trio né é mais vinte por cento cinco mil quinhentos cinco mil seiscentos e quarenta vendido já um e nove mil plantadeira vender mais um vender os dois aí estamos com oitenta e cinco mil então vamos comprar sem a meiadeira aqui é essa daqui ó cinquenta e dois mil já tá sendo comprada e o que que eu mais posso comprar aqui o que que eu falei que eu ia comprar ahn essa aqui não vamos ver o que que era mesmo bagulho de trigo né de milho de milho quantos custo de milho esse aqui vinte e oito esse aqui quarenta e nove quantos que é de quarenta e nove ele lá é nove metros nove mestre nove mestre esse aqui é de quantos doze metros mais quarenta e cinco eu vou juntar um dinheiro mais eu vou vou ver que eu tenho que vender lá vou juntar um dinheirinha mais e vou comprar é quanto que é carretão mesmo carreta cinza é treinta e cinco se eu vender a verde tá eu vou vender a minha verde só só pegar aqui esse aqui levar lá e pegar a verde e trazer de volta aí ó bora levar lá pra fazenda agora vou pegar na fazenda vou vou eu tenho que plantar canola agora já vou deixar até na canola aqui deixar na canola aí ó deixar na canola porque eu vou plantar canola agora porque já vai chegar em quase cem mil de cevada e quando sair a promoção daí eu vendo eu acho que eu terminei de falar isso não falei? acho que não porque eu esqueço das coisas tipo tô fazendo assim chegar cem mil no silo e quando chegar e quando sair uma promoção boa de cada tipo de grão eu vou vender eu vendo tudo os cem mil que eu tenho lá no silo e quando sair uma promoção boa de cada tipo de grão eu vou vender eu vendo tudo os cem mil que eu tenho lá no silo esqueci do papelzinho do sol caçamba caçamba tratorzinho lerdo da pega rapaz sabe que a planteirinha é grande essa aqui é a la ara la ara tem uns disquinhos de ara aqui e ela planta também tem uns os negocinhos de semente né os caninhos de semente é isso vamo aí então eu tenho que ir plantar naquela ali Vou colocar aqui Vou colocar aqui certinho pro funcionário Vai lá funcionário Vai lá funcionário, faz seu trabalho Vai ficar um cantinho aqui Vai, tem que voltar Vou voltar aqui, colocar no cantinho, senão tá um ferrado Patrão briga com o knife Aí ó, agora o funcionário vai Nossa, tá um barueiro aqui em casa Pronto, tá plantando, plantando Vai funcionário, pô Deixa eu levar esse aqui lá pra vender já Tá bom, achei que não ia ir Vou lá pegar o carretão verde O verde não O outro carretão lá Vou lá buscar ele Vou deixar o verde ali por enquanto Vou levar esse aqui lá no silo pra vender o carretão Carretinha verde aqui Vou pegar um carretão cinza Vamos ver aqui certinho o que dá pra fazer Carretão, carretinha boa Carretinha boa Dá pra conectar aqui atrás Eita, passei Conectar atrás aqui várias coisas É, o carretão é bom que ele cabe bastante coisa Então é bem melhor aí É, tem um mod também aqui Tô instalando mod agora pra ver aqui Esse aqui eu já comprei Esse aqui tinha no farming 13 Os ovos ficam tudo aqui dentro Bastante ovo Pra que se você não sabe Quando você coloca mod Você vem aqui Daí você aperta na setinha aqui em cima Daí vem em marcas E aqui, mods Daí tem vários mods Tem um do Mercedes Que eu tô testando Tem um da carreta aqui Tem um das plantadeiras E tem isso aqui Tem isso aqui Tem isso aqui E aqui é o que eu tô aqui Beleza Vamos ali É, deixar no silo ali Pegar um atalho Opa Pegar um atalho aqui Então galera Agradeço muito a vocês que estão aqui no canal Muito obrigado por vocês que estão assistindo Traga seus amigos Para curtir aí Mais o canal É, cada vez melhorando Tentando melhorar mais aí Então convide seus amigos E eu bati na câmera Convide seus amigos aí Pra acompanhar o canal aí Beleza Vamos lá buscar o carretão Desce ali na loja de novo 33 mil Eu preciso de 35 né Mas só que eu preciso de uma grana extra aí Pra pagar os funcionários Gasta bastante dinheiro aí Preciso de uma grana extra Então vai dar bastante dinheiro aí Vai dar uns Seis mil Não, seis mil não Vai dar uns Cinco mil e quinhentos Mais ou menos Mais ou menos Cinco mil e quinhentos É, o carretão Ou essa carretinha aqui Vai dar mais ou menos aí Uns cinco mil e quinhentos Não, pera aí Sete Três e quinhentos Vai dar uns cinco mil Cinco mil e quinhentos não Cinco mil Acho que é isso Sei lá, vamos ver aqui Vamos copiar aqui Quatro mil Quatro mil e trezentos e vinte Achei que ia dar mais Que é vinte por cento né Mas não fiz conta de cabeça aqui Pra você ver como eu sou bom de matemática E a trinta e cinco mil Já tá comprado já Quando precisar vender Já, leva os dois Vamos pegar ali E levar lá pra casa Vamos chegar aqui Pegar o carretão Então Vamos lá pra fazenda Beleza Então galera Tamo chegando daqui já É Tamo chegando aqui Vou pegar ali Da Da coletadeira Já tá cheia E aqui Tem um pequeno problema Que A coletadeira Já testou né E o Zulu Já testamos E Tem um pouquinho problema Que é Fazer isso aqui Você tem que Largar Largar A coisa aqui E você tem que Colocar bem certinho Pra Não Não bater ali na Na coisa da coletadeira Tem que colocar bem certinho mesmo Pra não dar merda Entendeu Daí vai dar uma Pequena bugadinha E vai despejar Você Se aproveita Meio que do bug Entendeu Tem que Tá ficando meio ruim Tá de boa Mas O importante é carregar Bastante Lá no Zulu Dá pra carregar Bastante mesmo Vamos ver se Cai algum grão Fora aqui Vamos ver se vai cair Algum grão Fora Tem que dar Tem que dar 4200 Aqui Porque é Esse que cabe Na coletadeira Tem que dar 4200 Ou 4999 Eita Pega Fica quieto Pô Vai fi Pega doido Aí Aí ó Bom Dá um pouco de trabalho Mas compensa Aí ó Aí já dá Aí deu certinho 4200 Não cai fora Dá um pouco de trabalho Aí mas Compensa É um pouquinho ruim Mas Compensa Dá pra carregar Bastante No Zulu Ela não fica assim Mas Dá pra vender Mais rápido Então né Então Quantos Quanto que ela é Deixa eu ver Que negócio Quantos que ela carrega 32000 E essa aqui Carrega 21000 Aí já dá 53000 Já ó Pra carregar Já dá metade Que eu tenho No Zulu Já dá metade Que eu tenho No Zulu Dá pra carregar Bastante Mesmo Deixa eu pegar A plantadeira Aqui Não Ainda tá Coizando Colocar ali Pra Pro funcionário Deixar Coizando ali Deixar Adubando Deixar Adubando Deixar Adubando Deixar Adubando Aí ó Aí tá Adubando Esse aqui eu comprei No último vídeo Se você não viu Dá uma procurada Aí O vídeo se chama Farm Simulator Com novos equipamentos Foi com o Zulu Que eu comprei O M Multiplayer O MP Comprei lá Se você não viu Vai tá aí na descrição Dá uma olhada Dá uma olhada Aí rapidinha Que ficou bem legal O Zulu entende Bastante dos negócios Então dá uma olhada Aí Ficou bem top Mesmo Beleza Vamos Fazer o que aqui Agora Vamos Acabar de colher Aqui Já tá enchendo Tá enchendo Lá Tá enchendo Aí encheu Vamos pegar Mais uma vez Aqui Vamos Colocar aqui Vamos ver se assim Fica mais fácil Calma aí Deixa eu mexer Ele aqui certinho Vou cair de lado Aqui Parece que a luz Fica pior Ó Tá jogando Aí ó Eita Pega Tá bom Não tá descarregando Tem que dar 8400 Vamos lá É Tá O que aconteceu É isso Deixa eu sair Pra não descer o caminhão Nem a coletadeira Já acabou? Vamos lá Aqui então Cadê 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 Tentar encostar Aqui de ré Aí ó Aí de ré Ficou melhor Ficou bem melhor Ficou bem melhor Agora aí ó Ficou um pouquinho Bugado ainda Mas O tempo vai aprendendo Certinho Mas então galera Vou terminando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê aquele like No vídeo Se inscreva no canal Não se esqueça De estar acompanhando Sempre aí Que vai sair Coisas bem legais E o máquina Ah Sai E Acompanha o canal aí Vai sair Coisas bem legais Nele aí Beleza? Mas então Até o próximo vídeo Todo dia aí agora Todo dia saindo vídeo De segunda À sexta Ao meio dia Vai funcionar Pode ir Segunda à sexta Sai no vídeo Então Aquele beijo Aquele abraço E tchau